Música Ei, ei, ei! Fala aí galera do Star Hill, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais um Star Hill Reviews E hoje apresentamos Kakashi Sensei, isso mesmo Quem tá dentro desse pacotinho é o Kakashi Sensei Será que é um Kakashi, uma figura maneira, muito bem feita? É o que a gente vai conferir agora E antes de começar o nosso review, eu vim pedir pra você que se inscreva no canal Star Hill Reviews Isso aí galera, ajude o canal Star Hills a dominar o mundo Isso aí galera, conto com vocês Sem mais delongas, vamos conhecer o Kakashi que está dentro desse saquinho plástico Vamos tirar aqui, né? Tirando aqui Tirei aqui, vou jogar isso daqui fora Aqui tem uma base, né galera? Bacana essa base E aqui está o Kakashi, galera, dentro do plástico, saquinho plástico, né? Vamos tirar aqui da embalagem, né galera? Tirar aqui Esse é fácil Olha o barulho do plástico Aqui é um dos effects que acompanha ele, né? Então a gente está montando a figura, a pose da figura Vamos aí Deixa eu ver o que mais vem aqui Tiramos aqui Está o Kakashi, né? Sem os seus pés Daqui a pouco a gente vai montar, vamos ver como que ele fica E aqui está, né galera? Aqui é um pedaço, né? Um pedaço do effect Um pedacinho do effect que tem aqui Aqui estão os dois pés, né? Que a gente vai montar Pegar aqui o boneco, né? Vamos pegar o boneco aqui e vamos montar a perna, né? Vamos ver, acho que é esse daqui Encaixou aqui Encaixou o pé aqui Vamos pegar outro pé O pezinho é aqui, se eu não me engano Isso Deixa eu ver Um pouco duro para colocar Mas vamos ver se está certinho Agora acho que vai Encaixou, galera O pezinho está pronto aqui A gente agora vai pegar aqui Encaixar o effect, né galera? O effect que acompanha a figura Encaixar Deixa eu ver se a galera está focando aí Para a galera estar vendo Encaixei foi simples Bem legal, galera A gente vai encaixar agora ele na base Achamos ele aqui na base Vamos ver se vai ficar legal Acha bem Está encaixado, galera Ele aqui na base E aí está a figura montada, né galera? Bem bacana O que eu vou fazer? Vou aproximar mais Porque o ângulo não está permitindo Que a gente veja a figura por inteiro Vou aproximar mais aqui Com a câmera aqui Vamos aproximar aqui Para a gente estar conhecendo Cada detalhe da figura Do Kakashi Sensei O mestre do Naruto E do Sasuke Uchiha, né galera? Aproximando aqui Aproximando aqui no rosto, né? Dá uma olhadinha aqui no rosto, galera O que vocês acharam do rosto desse Kakashi? Deixa aí na opinião aqui embaixo No vídeo, né galera? O que vocês acharam do rosto desse Kakashi? Lembrando que esse Kakashi é uma figura alternativa, né? Não é uma figura oficial Com o seu efeito aí na mão Muito bacana virar aqui mais aqui Vamos ver se a gente consegue as costas, né? Muito bacana, galera Virando aqui a câmera, né? Para pegar mais um zoom Mais um ângulo Que bacana Que figura linda Gostei Se tratar de uma alternativa Está muito bem Acabado Eu achei ele só um pouco inclinado demais Ele podia ser um pouco menos Ele está muito inclinado Entendeu? Vê se a galera Dá para perceber aqui, galera Achei ele muito inclinado Ele podia estar um ângulo mais em cima Isso que eu não curti aqui da figura Mas esse está muito bem pintado Muito bem desenvolvida Existe algumas farinhas aqui pequenas, né? Aqui no cabelo Mas nada que desmereça a figura, né? Está ele, né galera? Mas numa pose bem bacana Gostei bastante desse Kakashi Figura só achei um pouco inclinado Um pouco inclinado demais Eu tive que dar uma baixada aqui no tripé, né? Para pegar um ângulo bacana para vocês E é uma figura que me surpreendeu bastante Bonito Está muito bem feito, entendeu? O rosto não achei tão zoado assim Bem bacana Agora, galera Eu quero a opinião de vocês O que vocês acharam desse Kakashi? Vocês gostaram? Acharam que ele está legal? Quero a opinião de vocês aqui embaixo E esse foi o nosso review de hoje, galera Não esqueça de me adicionar nas minhas redes sociais No Facebook Istahill Reviews No Instagram Istahill Reviews Aguardo todos vocês lá, galera Para você que quer comprar esse Kakashi A pronta entrega no Brasil O link vai estar aqui na descrição Galera Valeu Forte abraço E até mais Fui! 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 Fui!